Depois que merendamos melancia, agora vamos levando pra casa, né? Agora é hora de levar a conta, viu? É, Chaguinha ainda agora aqui com um saco alado, hein? Foi tão bom comer o brinde, a gente comprou, né? Agora vai ter que levar aí, eu pensei, bom, mas dá certo. É, eu acho que a Isabel não quer botar no ombro não, mas resolveu. Não, é. Chico Museu. Estou com dó, está nos ajudando aqui a levar também. Sim, é. Os retirantes, os retirantes de melancia, no caso, né? Cuidado, está liso. E ali desatolando um rapaz, né? Que estava ali também, no riacho. Foi ele mesmo. E hoje o solzinho apareceu, né? Depois de muitos dias de chuva. Pesou aí, Chaguinha? Não. É. Acho que a Isabel era quatro melancias, não é não, Isabel? Melancia. Aí tem força. Aí tem força nas canelas, né? Isabel. No braço também, né? Oi, muito bem. Oi, muito bem. A gente não ficou pra levantar muito peso, né? Pra carregar. Você não precisa que você levante assim. Eu acho assim, né? Na minha opinião, muito peso. Isso é o Zequinho, o esposo da Isabel. O que? O chinelo? O chinelo? Se prender na lama e puxar, arranca mesmo. Hoje foram mais esperto, né? Deixaram o carro mais perto, né? Sim. A outra vez deixou o carro muito distante, rapaz. Aí sofreram, né? Naquele dia também não dava não pra trazer, mas até aqui, porque tava sem frio demais. Ah. Tinha mais água. Mais lama, né? Corriu o risco de atolar, né? Hoje é porque tá mais... Menos água, menos lama. Gente, vai por dentro, né, gente? É. Mas Isabel pode deixar bem ali que o Chaguinha volta ou então o Francisco pegar. Não, eu vou até o final. Vai até o final. É, mulher, menino. Senti firmeza agora na Isabel. Começou, né, Isabel? Olha. Cuidado. Cuidado, cuidado. Andou saindo da trilha. Andou saindo da trilha? Cuidado, Isabel. Tá carregando, tá? Eu tô achando que a melancia que a Isabel... Ah, olha lá, não tá... Olha ali o que aconteceu com o Chico Museu, olha. Mas é liso, meu negócio, que é liso. Liso, liso, liso. Tá fazendo meu chinelo? Tô, tô levando teu chinelo. Mas agora tá com medo. Tá liso e muito liso. E cuidado. Pois é, cuidado aí. E eu também. Qualquer momento... Gente, ó, onde ficou o saco? Para de sorrir, você não tem mais de chegar lá não. Não, eu tô sorrindo. É onde ficou o saco, isso. Eu não gostei mesmo assim. Olha lá, não tá atolado ali, olha. Não, eu vou por aqui. Será que eu consigo subir? Não, se eu conseguir subir bem aqui... É o que, Jaguinha? Por aqui é melhor. Por esse lado. Isabel, tu vai lavar os pés ali naquela... Teu chinelo tá aqui, agora eu deixei... Ah, lá está. Vai terminar que eu... Gente, passamos. Mas, Chico, o museu carimbou o chão. Ah, depois que o rei agarrou o chão... É, não se segura mais não, né, seu pedido? Nem que queira, né? É, verdade. Pode esperar o saco pra você? Você tem dificuldade de saco... E nós temos mais facilidade na cadeia. Tem que guardar ali. Cuidado, Isabel! Gente, aqui tá liso, 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 liso. Aqui foi mais um vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Em breve, mais vídeo, mais vídeo. Tchau. Tchau a todos. Valeu, meus amigos. Daqui a pouco tem mais vídeo. É, em breve mais vídeo, mais vídeo. Deu certo aí, Chaguinha? Tchau. Tchau. Chaguinha, agora recorrendo com o chinelo na mão. É, não adianta não. É, não adianta mesmo, não. Você precisa de pau o saco, que você derra o seu saco. Chega, cansou, foi, Chaguinha. Tô lavar mesmo nesse buraco de lama ali. Pô, tchau. Tchau. A Isabel ficou pra lá e disse que queria sujar. Tem água aqui, Isabel. Ela foi lá tirar a lama, mas a gente, de novo, com os pés, tudo cheio de lama de novo. Tchau, Isabel. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau, Isabel. Tchau, Isabel. Tchau, Isabel.